Todos os estudantes para concurso já usaram essa ferramenta, inclusive você. Mas hoje eu tô aqui para te libertar dessa perda de tempo que é o resumo. Olá meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu tô aqui para te ajudar a ser aprovado em concurso público. Maldição do Delbranco. Sabe o que é isso? Vou te narrar aqui e você vai lembrar. Já aconteceu com todo estudante na hora da prova. Você tá lá fazendo a prova, aí vem a questão. Aí você, eu sei isso aqui, só que você não consegue responder, você não sabe direito. Aí você fica tentando lembrar, cara, você lembra de onde tá no seu resumo. Você lembra assim de um pedacinho da página, se ele tá em cima, se ele tá mais embaixo. Você lembra de alguma forma onde tá anotado isso, mas não consegue lembrar exatamente o que anotou. Essa é a maldição do Delbranco. Ou seja, o resumo tem um problema. Ele dá a impressão para o seu cérebro de que você salvou a informação lá no papel, então o seu cérebro meio que alivia. Pô, tá escrito lá, eu não preciso saber. Então, se você tiver um problema numa questão enquanto você estiver estudando, você vai lá consultar o seu resumo, você vai lá consultar o seu resumo, você vai lá. Ah, tá, é isso aqui. Mas na hora da prova você não tem essa consulta. Eu te provo isso com um negócio que você usa todo dia. Talvez você não, mas alguém que você conhece usa todo dia. É a famosa agenda, tá? Você vê aí muitos cursos de produtividade e tal. As pessoas não usam agenda só para não perder os compromissos. As pessoas usam agenda para anotar os compromissos, para o quê? Para liberar espaço na cabeça. Para não ficar, por exemplo, enquanto eu tô fazendo uma atividade qualquer, lembrar que eu tenho que pagar um boleto de tal dia. Ou então que eu tenho que comprar o presente de fulano. Isso aí toma espaço, toma sua atenção, toma seu foco. E aí você põe na agenda para liberar a sua memória. Quando você faz isso no resumo, acontece algo muito parecido. Você tá ali vendo aquela matéria tentando aprender. Você fala, cara, vou colocar isso aqui no resumo. Aí você escreve lá, pronto. Tua cabeça entendeu que você tem aquela informação, que ela tá guardada no lugar que você sabe, e que você pode acessar a hora que você quiser. Mas não é, não vai acontecer assim. Porque no dia da prova você não pode acessar suas anotações, entendeu? Então o resumo causa sim essa maldição do deu branco. E todo mundo que faz muito resumo sabe do que eu tô falando. E aí E aí Obrigado.